A relação entre linguagem e pensamento. A relação entre linguagem e pensamento é um tema que tem sido objeto de discussão por filósofos, linguistas, psicólogos e cientistas cognitivos ao longo dos anos. A pergunta central é, a linguagem influencia o pensamento, ou pensamento influencia a linguagem? Uma das teorias mais influentes sobre a relação entre linguagem e pensamento é a hipótese Sapir-Worf, que afirma que a língua que uma pessoa fala molda sua maneira de pensar e perceber o mundo. Essa teoria é dividida em duas vertentes, a relatividade linguística forte e a relatividade linguística fraca. A relatividade linguística forte sugere que a língua que uma pessoa fala determina completamente a maneira como ela pensa e percebe o mundo. Já a relatividade linguística fraca argumenta que a língua que uma pessoa fala influencia sua maneira de pensar e perceber o mundo, mas não determina completamente sua visão de mundo. Outra teoria que aborda a relação entre linguagem e pensamento é a teoria da imagem mental. Essa teoria sugere que a linguagem e o pensamento são ambos baseados em imagens mentais, que a linguagem é simplesmente uma forma de expressar essas imagens mentais. Alguns pesquisadores também argumentam que a linguagem e o pensamento são completamente separados e independentes um do outro. Essa abordagem é conhecida como dualismo linguístico. Independentemente da abordagem adotada, é claro que a linguagem e o pensamento estão de alguma forma interligados. A linguagem é uma ferramenta essencial para expressar nossos pensamentos, ideias e sentimentos e nos permite compartilhar nossas experiências com outras pessoas. Além disso, a linguagem pode influenciar a maneira como percebemos e entendemos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, alguns estudos sugerem que a maneira como uma língua descreve o tempo pode influenciar a maneira como as pessoas pensam sobre o tempo. Em algumas línguas, o tempo é descrito como uma entidade estática, enquanto em outras línguas, o tempo é descrito como uma entidade dinâmica e em constante mudança. Isso pode levar as pessoas que falam línguas diferentes a pensar sobre o tempo de maneiras diferentes. Em conclusão, a relação entre linguagem e pensamento é um tema complexo e multifacetado. Enquanto algumas teorias sugerem que a linguagem molda completamente a maneira como pensamos e percebemos o mundo, outras argumentam que a linguagem e o pensamento são independentes um do outro. Independentemente da abordagem adotada, é claro que a linguagem é uma ferramenta essencial para expressar nossos pensamentos e ideias, e pode influenciar a maneira como percebemos e entendemos o mundo ao nosso redor.